Boa tarde, Cidadão está de volta na Banda de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar no programa de hoje, dando sequência à entrevista com os candidatos que disputam a Prefeitura de Natal. Hoje é o dia de conversarmos com a candidata Rosália Fernandes, do PSTU. Bem-vinda, candidata, ao Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson, e boa tarde a todos os ouvintes do programa Cidadão da Banda. Um prazer tê-la conosco, candidata. E eu gostaria que, inicialmente, a senhora compartilhasse com o nosso telespectador uma informação a respeito de como se dará, caso a senhora seja eleita prefeita de Natal, o comportamento em relação à construção de alianças para conseguir governar. Porque se o PSTU, por exemplo, não se aliou a ninguém até agora, saiu sozinho com a candidatura própria, nem para vereador não construir alianças, para governar, de fato, contando sem a Câmara de Natal, é praticamente impossível. E qual é a visão que a candidata tem em relação a essa questão? Olha, Robson e os ouvintes, a nossa aliança, inclusive é um compromisso nosso de campanha, e se caso a gente chegue à Prefeitura de Natal, acontece que será uma aliança com os trabalhadores. Nós vamos estar deslocando o centro do poder, o centro das decisões para os conselhos populares. Mas, legalmente, a candidata acredita que sabe que praticamente tudo tem que ser aprovado para a Câmara Municipal de Natal. Isso é legal, isso é a Constituição. A não ser que se bunda a Constituição brasileira, pode-se optar por outro caminho. Sim, mas acontece o seguinte, a população não decide nada sobre o que a Câmara aprova. Muito pelo contrário, a população é prejudicada, ou seja, pelos projetos que é aprovado, como é que se diz, lá pela Câmara Municipal. A nossa proposta é exatamente os conselhos populares, eles estarem decidindo, ou seja, tudo o que o governo é municipal e que a Câmara Municipal vai aprovar. E isso vai ser feito através das pressões populares, ou seja, os conselhos populares, eles vão estar decidindo 100% sobre o orçamento de Natal e, através da pressão dos movimentos, dos conselhos populares, é quem vai estar decidindo, ou é da RER, na verdade, quem vai estar fazendo toda essa pressão e mobilização para que a Câmara Municipal aprove. Então, a nossa aliança não vai ser com os ricos, não vai ser com os poderosos e sim com o outro. Quantos conselhos populares existem na cidade do Natal que tem o poder de pressão para mudar voto de vereador? Não, hoje não existe a Conselho Popular. A nossa proposta é exatamente essa, criar os conselhos populares, que serão eleitos em assembleias, tanto de sindicatos, de conselhos de mães, ou seja, de moradores, a população mesmo, a classe trabalhadora e a formação desse conselho vai ser em torno, são vários conselhos populares que vai ter em torno de 900 pessoas, que é um delegado para cada mil habitantes. Então, Natal tem aproximadamente mil habitantes. Então, vai ser os conselhos populares, a população que vai estar decidindo. Qual é a necessidade do seu bairro? Se é difícil decidir com 29 vereadores, candidata, como será possível discutir os problemas e decidir com 900 pessoas? Olha, Robson, os sindicatos dos trabalhadores, eles tomam as suas decisões em assembleias, em congressos. E acontece entre eles lá, inclusive eu tenho experiência disso, nós fazemos a assembleia com 500, 600 pessoas e a classe é trabalhadora, os sócios dos sindicatos é quem decide o que aquela direção que é minoritária vai implementar. Então, vai ser da mesma forma. E na hora que, sendo eleita prefeita de Natal, a senhora tendo que aprovar medidas urgentes e importantes na Câmara Municipal de Natal, se a pressão dos possíveis conselhos populares não for insuficiente para influenciar no voto dos vereadores, o que é que a candidata vai fazer? Olha, é... Porque legalmente tem que ter aprovação dos vereadores. Mas a gente acredita, inclusive fruto de experiências e das pressões populares que aconteceram no mundo inteiro, que a classe trabalhadora tem que tomar o poder. Não é possível que uma Câmara de Vereadores ou um prefeito, entendeu? Ele tenha o poder de decidir sobre 900 mil pessoas. É por isso que tem quase 40 mil crianças fora da escola. É por isso que as pessoas, elas passam seis meses a um ano esperando se marcar uma consulta ou um exame. Porque o prefeito, numa canetada só, é ele que decide. Que vai tanto para a iniciativa privada, ao invés de construir postos de saúde. Como assim que vai recurso para a iniciativa privada? Assim, 77% dos serviços de saúde é de Natal, eles estão nas mãos da rede privada. Eu, na verdade, vou dar aqui um exemplo claro. A rede de laboratório é de Natal, ela não é feita pelo município de Natal. Ela é feita pela DNA Center. O que foi que a prefeitura fez? Desmontou a rede de laboratório e colocou, inclusive, pessoas do próprio DNA Center para trabalhar dentro dos centros clínicos. Isso é ir dinheiro para a iniciativa privada. Ao invés de investir na rede de laboratório, é do município... Houve licitação, candidata? Eu não sei. Mesmo que tenha tido licitação. Isso não é correto, porque a prefeitura tem uma necessidade de ter 4.500 profissionais de saúde. Então, por que o prefeito não faz concurso público para contratar esses profissionais? Por que não compra equipamentos para poder ter laboratório que atenda à necessidade da população? Então, é a questão da terceirização. Então, um trabalhador é terceirizado, ele ganha um salário mínimo. Enquanto que a empresa ganha, é por esse trabalhador, três vezes mais. É uma inversão de prioridade e, inclusive, nós vamos estar combatendo isso. Na verdade, nós vamos estar rompendo com todos esses contratos. Candidata Rosália Fernandes conosco hoje no Boa Tarde Cidadão. Estamos entrevistando e vamos até a próxima terça-feira, cada dia, com um convidado, com um candidato à prefeitura do Natal. Todos estão confirmados com a nossa produção e diretamente comigo mesmo. Uma outra pergunta que faço à candidata. Um assunto que diz respeito ao interesse coletivo, sobretudo de quem anda de ônibus, que utiliza o transporte coletivo. Gostaria de saber o que a candidata propõe para resolver o problema, por exemplo, de falta de abrigos de passageiros. As pessoas estão, em sua grande parte, tomando ônibus, apanhando ônibus, mas, para esperar, esperam debaixo de sol e de chuva. É. O sistema de transporte coletivo de Natal, ele é muito ruim. É ruim, é caro. E acontece a população, além de passar por isso, digamos assim, de ficar em locais de abrigo, que alguns locais nem sequer existem, além disso, a gente tem um problema grande, que é a falta de segurança, e o motorista, que, na verdade, cumpre uma dupla, é função, é motorista e cobrador. E isso acontece por quê? Por quê? Porque as empresas, ou melhor, quem manda no transporte coletivo de Natal não é a prefeitura. A gente quer aqui dizer que o prefeito, ele é carpacho do Cetune. O Cetune lucra, por ano, 70 milhões e, além disso, é um dos principais devedores de Natal. O Cetune deve 45 milhões de dívida ativa ao município. Inclusive, a nossa primeira proposta é romper o contrato com o Cetune, criar uma empresa estatal de transporte público, mas que não tenha apenas ônibus. A gente quer, na verdade, estar fazendo o que acontece nos grandes centros e, principalmente, nas capitais mais desenvolvidas. Se fazer uma combinação de ônibus e trens, no sentido que a gente possa estar desafogando o trânsito. E, consequentemente, com isso, estar cobrando a dívida que o Cetune deve e estatizar o serviço, nós vamos ter recursos para poder estar investindo em transporte de qualidade. Se fazer um convênio com as cidades da região metropolitana, e, com isso, vai ter recursos, sim, para construir umas paradas de ônibus com abrigos, porque é isso que a população realmente precisa. Estamos conversando com a candidata Rosália Fernandes, do PSTU, que disputa a Prefeitura de Natal. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. E aí, sim, vamos responder também as perguntas de telespectadores pelo WhatsApp 999-8279-16. Até já. Boa tarde, cidadão de volta na Banda de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Abraço ao pessoal de Mossoró, que está acompanhando o nosso programa. Obrigado pela sua audiência, querido Mossoróense. E estamos conversando com a candidata Rosália Fernandes, no dia de hoje, que disputa a Prefeitura de Natal. Até a próxima terça-feira, um por um, estaremos entrevistando a todos os candidatos. Pergunta aqui de telespectador, vamos lá, do Ariberto. Boa tarde, gostaria de saber da candidata, se eleita, o que ela vai fazer com relação ao loteamento Boa Esperança na Zona Norte de Natal. Nenhuma rua é calçada, mas no papel da atual gestão está tudo calçado. Como é que vai ser? Bom, Ariberto, isso é uma excelente pergunta, que isso tem a ver com uma constatação de uma realidade que nós estamos vendo quando a gente faz as visitas, que é exatamente o contrário das propagandas mentirosas e da maquiagem que o prefeito faz nas suas propagandas. É Natal, ela, na verdade, é precisa ter um saneamento, é completo, né? A gente, andando na periferia, a gente tem visto, principalmente nas áreas mais pobres, na região da Zona Norte, Oeste, que as pessoas não têm como estar saindo de casa, porque são lamas e esgoto a céu aberto. Então, a nossa proposta é exatamente, através de um plano municipal de obras públicas, a gente está realizando todo um programa de saneamento na cidade e construção de calçamentos, entendeu, das ruas, que não tem. Candidata Rosália Fernandes, do PSTU, a pergunta aqui do Tiago, de Parnamirim. Gostaria de saber se a candidata está confiante na vitória. Bom, essas eleições, Tiago, elas são muito, é desigual, né? A gente, inclusive, essas novas regras, elas, na verdade, dificultam muito mais. Enquanto o prefeito, né, ele tem, digamos, todos os quatro anos, e principalmente nesse último ano, no sentido de estar se fazendo uma propaganda da sua, que se diz administração, e principalmente agora, ele tem cerca de quatro minutos no programa eleitoral. Nós temos apenas oito segundos. A gente tem apenas 43 inserções durante toda a campanha eleitoral. ele tem mais é de mil, né? Então, assim, a gente coloca que é uma campanha difícil pelo espaço que nós temos, e isso é dificulta com que o eleitor, com que a população, inclusive, não tome a conhecimento das nossas propostas. Isso só, na verdade, se favorece os candidatos com mais estrutura, que tem uma máquina eleitoral. Nós estamos aqui, é dizendo que um dos fatores mais importantes que a gente coloca na campanha é a possibilidade, mesmo que pequena, e aqui a gente quer que se desagradecer o espaço, Robson, da emissora seu, entendeu? Que não são todas as TVs que fazem isso. Inclusive, tem umas que nem sequer nos fazem entrevista, mas é a possibilidade exatamente da gente estar apresentando as nossas propostas. Nosso tempo passa muito rápido. Deixa eu lhe fazer a pergunta. Na área da saúde, algumas pessoas perguntaram aqui as propostas na área da saúde, mas eu pergunto exatamente sobre o hospital da cidade do Natal. Qual a opinião da candata em relação a esse novo hospital feito pelo prefeito Carlos Eduardo? Bom, o hospital municipal, ele é importante e é necessário, porém, não seria preciso para poder abrir ele, ter se fechado alguns outros que foi, ou seja, o prefeito fechou dois prontos-socorros, ele fechou uma maternidade, ele fechou o pronto-socorro infantil. Então, a conta é a seguinte, enquanto que Natal não precisa, não tem como se fechar serviços. Se precisa é abrir mais serviços. A construção do hospital é importante, mas é necessário, principalmente, reequipar, reestruturar a rede de atenção básica, que ela está completamente sucateada e, principalmente, se construir mais postos de saúde e se ter um concurso público, porque não adianta se ter hospital sem ter concurso público. Candidato, uma palavra da senhora em relação às pesquisas eleitorais. Inclusive, na do Ibope, por exemplo, se a margem de erro for para menos, a senhora vai sair devendo quatro pontos percentuais, porque, segundo o Ibope, a senhora não terá nenhum voto. Se a margem de erro do Ibope for para menos, a senhora vai ficar negativa de voto, candidato? Bom, é primeiro que a gente não acredita que nós não teremos nenhum voto. Isso não existe. E outra coisa, isso tem a ver com o espaço que nós temos. Ou seja, nós não temos praticamente espaço na mídia. Não existe oportunidade para que a classe trabalhadora, para que a população pobre, ela conheça as nossas propostas. Isso sai, ou seja, resultado da pesquisa. Muito bem. Candidato, nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero deixar um momento final para as suas despedidas, junto ao povo de Natal e do Rio Grande do Norte. E no final, nas suas despedidas, a senhora pode, como eu estou fazendo com todos os candidatos, pedir o voto e dizer o seu número? Bom, a gente pede à população que, na verdade, analise as propostas, que não se levem por propagandas enganosas e mentirosas. Ou seja, veja quais são as nossas propostas, porque nós queremos estar fazendo uma Natal para os trabalhadores. Nós não queremos estar governando para os ricos e poderosos de irem em Natal. E aí, a gente pede o nosso voto, que é para a UPSTU, Rosália 16. Muito obrigado, candidata. Ficamos por aqui. Se perder parte dessa e outras entrevistas, www.robsoncarvalho.com. Logo mais à tardezinha, estará à sua disposição no nosso link. Dá uma passadinha lá e vai conferir essa e outras entrevistas. Continue ligado na programação da Banda de Natal. E amanhã, boa tarde, Cidadão, estará de volta entrevistando mais um candidato à Prefeitura de Natal. Será o candidato Fernando Mineiro, do Partido dos Trabalhadores. Até amanhã. Boa tarde, Cidadão.